O dia 1º de dezembro é conhecido como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em Ouro Preto, a data foi marcada pela distribuição de preservativos e pela realização de testes rápidos de HIV. As ações aconteceram na última terça-feira, no anexo do Museu da Inconfidência, que fica na Praça Tiradentes, e também no campus Morro do Cruzeiro da UFOP. A campanha foi promovida pela Secretaria de Saúde de Ouro Preto, em parceria com a Universidade. A conscientização para os riscos da AIDS é o principal objetivo da campanha. Até junho deste ano, foram registrados no país mais de 798 mil casos da doença. Em Ouro Preto e Mariana, 58 pessoas estão infectadas. Esse dia, e Ouro Preto está em sintonia com o resto do mundo, é um dia que a gente aproveita para levar as pessoas, a sociedade, a consciência de que a AIDS é um problema de todos nós, já que ela surge da atitude, do comportamento e da vida social, afetiva de cada pessoa. Então, não é um problema para ser escondido, é um problema para ser conhecido, e esse dia a gente aproveita para trazer o conhecimento, trazer a informação e incentivar as medidas de prevenção. A comunidade de Ouro Preto e os estudantes da UFOP participaram da campanha, que esse ano ofereceu testes rápidos de HIV. Os testes que se usam, chamando os testes rápidos, são testes de screening, são testes de testagem geral, só para poder ver se a pessoa tem um risco aumentado. Ele não é um diagnóstico definitivo. Então, a pessoa, se der um teste positivo, deve procurar um médico para poder fazer os testes específicos, para poder confirmar se esse resultado é positivo ou não. É bem rápido, a gente responde um questionário, as informações são sigilosas, não é nada que vá gerar algum tipo de constrangimento, é tudo realizado por estudantes do curso de saúde, da área de saúde, ou por profissionais de saúde, são pessoas bem preparadas, e é bem rápido, o resultado sai rápido, você tem a oportunidade de saber melhor sobre sua saúde, e, além disso, refletir sobre seu comportamento, sobre o que isso vai gerar no seu futuro, no presente também, inclusive. É importante entender como a AIDS é transmitida e como a doença age no organismo, pois o conhecimento é a melhor forma de prevenção. Em primeiro lugar, usar o preservativo em qualquer tipo de prática sexual, né? Qualquer contato íntimo tem condição de transmitir o vírus, exceto o beijo na boca, a troca de saliva que não transmite, qualquer outro tipo de contato, sexo oral, anal ou vaginal, pode transmitir o vírus. Então, a primeira coisa é usar o preservativo em qualquer circunstância. A segunda coisa é conhecer o seu próprio estado, porque na medida que você sabe que tem a infecção, você tem mais certeza ainda da necessidade de utilizar o preservativo em qualquer relação. E se você sabe que não tem, é um outro motivo, um motivo a mais ainda, para você se prevenir e não pegar. A partir do momento que a pessoa conhece o seu estado como infectado, o próximo passo é iniciar o tratamento, porque a pessoa bem tratada, bem controlada, também tem uma chance menor de transmitir a infecção. E a população da região parece estar cada vez mais consciente dos riscos da AIDS. De setembro a outubro, a procura por testes de HIV cresceu 22% em ouro preto. E somente no dia da campanha foram feitos 246 exames. O que a gente tem observado, que diante desses trabalhos que a gente tem feito, mostrado à população a importância de estar se cuidando, a gente tem observado que eles têm nos procurado cada vez mais. Então, eu até gostaria de deixar uma mensagem para todos, que se caso não possam vir aqui hoje, estar conosco nesse evento, participando, fazendo os testes, que eles possam estar indo no posto de saúde mais próximo de sua casa para estar realizando o teste. E para fazer o teste de HIV, basta ir ao posto de saúde mais próximo ou ao centro de saúde da UFOP, no campus Morro do Cruzeiro, e fazer o pedido do exame. Ele é realizado de graça pelo SUS. E para fazer o teste de HIV, E para fazer o teste de HIV, E para fazer o teste de HIV,